A construção do novo aeroporto é uma decisão com impactos ambientais, sociais e económicos que deve resultar de um planeamento estratégico rigorosamente fundamentado do ponto de vista do conhecimento atual nestas três dimensões, ambiental, social e económica, de forma a maximizar os impactos positivos e minimizando os impactos negativos. É uma decisão que deve também resultar de um significativo consenso nacional e que não pode colocar em causa o cumprimento de qualquer dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português em matéria ambiental, social ou económica. Considerando particularmente os compromissos internacionais em matéria ambiental, entre os quais se inclui o cumprimento da legislação europeia como a Directiva Habitat e a Directiva Aves ou as metas assumidas no âmbito do Acordo de Paris, o LIVRE entende que o crescimento do setor da aviação deve ser contido e que a necessidade de expansão da capacidade aeroportuária nacional deve ser criticamente avaliada, colocando-se a prioridade no investimento noutros tipos de transporte, como o transporte ferroviário, nos trajetos em que este seja possível. Esta posição enquadra-se no combate às alterações climáticas a que o LIVRE dá a necessária prioridade, mas para o LIVRE, a construção de um novo aeroporto internacional em Portugal pode fazer sentido caso este viabilize o encerramento do aeroporto Humberto Delgado. Seria assim possível determinar definitivamente o risco de que a população da região de Lisboa tem sido sujeita, eliminando-se uma fonte de ruído e contaminação do ar que comprovadamente tem reduzido a qualidade de vida na região. Para este fim, o LIVRE defendeu sempre a necessidade de identificação de um conjunto de localizações verdadeiramente alternativas e o respectivo estudo comparativo, particularmente no contexto de uma avaliação ambiental estratégica. O LIVRE estranhou a assinatura do acordo entre o Estado e a ANA, que teve lugar a 8 de janeiro de 2019, quase 10 meses antes de estar terminado o estudo de impacto ambiental, a localização do Montiço estava então a ser sujeita. Pelas mesmas razões, o LIVRE estranhou o lançamento, a 18 de outubro de 2021, de um concurso público internacional para a aquisição de serviços destinados ao desenvolvimento da avaliação ambiental estratégica do plano de ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, precedendo a existência desse próprio plano, apenas para a região de Lisboa, bem como para a condição imposta de apenas virem a ser consideradas três localizações, a do atual aeroporto Humberto Delgado, Montijo e Alcocheto, em combinações diversas. O LIVRE entende o estudo de um conjunto de localizações possíveis e verdadeiramente alternativas bem para um novo aeroporto, bem como dada a volatilidade crescente no que se refere aos contextos ambiental, energético, geoestratégico e económico, exigem a contextualização das necessidades aeroportuárias nacionais na figura de um plano aeroportuário nacional. Acresce que reivindicações por parte dos vários municípios da região centro justificam também a urgência de estudar as necessidades aeroportuárias no contexto de todo o território e não exclusivamente da região de Lisboa, permitindo priorizar opções futuras que sirvam simultaneamente mais do que uma região nudes dois do país. Um plano aeroportuário nacional integrado e articulado com o plano ferroviário nacional e com o plano rodoviário nacional, bem como com uma estratégia nacional para a TAP, sujeito finalmente a uma avaliação ambiental estratégica amplamente divulgada e participada, permitiria finalmente avançar com o rigor e o consenso nacional necessários, bem como assegurar o referido de cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português em matéria ambiental, social e económica, salvaguardando ainda o bem-estar e a qualidade de vida da população que habita na região de Lisboa, bem como os ecossistemas, habitados e espécies selvagens do estuário do Tejo. Assim, o livro propõe aditar o seguinte ponto como novo ponto 4 à proposta do PCP. 4. Tomar posição no sentido da necessidade de desenvolvimento pelo governo de um plano aeroportuário nacional que caracteriza a necessidade atual e a médio prazo de infraestruturas aeroportuárias no contexto da mobilidade nacional em todo o território e em especial no âmbito da ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, prevendo-se cenários alternativos que integrem a volatilidade ambiental, energética e geoestratégica internacionais, enquadrando estas necessidades no quadro dos compromissos internacionais assumidos em matéria ambiental, social e económica, identificando as alternativas para a localização de novas infraestruturas, sujeitando este plano a uma avaliação ambiental estratégica. 2. Aditar o seguinte ponto como novo ponto 5. Defender como prioritário para os terrenos do aeroporto Humberto Delgado, após a sua desativação, a criação de um parque verde eventualmente complementado com espaços construídos dedicados, por exemplo, à habitação ou outras atividades, como, por exemplo, indústrias verdes. E termino. Termina amanhã, dia 4 de outubro, o período de consulta pública da portaria que aprova um regime excepcional e temporário relativo à operação de aeronaves no aeroporto Humberto Delgado, que permite revogar já a partir de 18 de outubro os, já hoje, muito insuficientes limites aos voos noturnos na cidade de Lisboa, entre as 0h e as 6h da manhã. O Sr. Presidente Carlos Moedas quer e pede um lugar à mesa na discussão do novo aeroporto de Lisboa. Mas agora importa que se posicione de forma taxativa na defesa intransigente do direito ao descanso dos moradores da cidade de Lisboa, munícipes e eleitores desta cidade, em especial daqueles que moram sobre os eixos de aproximação, aliás, de acordo com a votação deste Executivo a 14 de setembro. Assim, lembrando a posição votada na Câmara Municipal de Lisboa, instamos o Sr. Presidente, a estabelecer contactos com o Governo como máxima urgência.